Vamos para a capital agora? Vamos ao vivo para Campo Grande, vamos com a participação da Lorraine França, que tem informações para a gente. Lorraine, como que está a situação aí na capital? Quais são as informações? Bom dia para você. Bom dia, Ana, para você também e a todos e todas que nos acompanham. Olha, situação cada vez mais caótica aqui em Campo Grande, viu? A gente chegou aí a uma taxa de ocupação de 106% nos leitos de UTI do SUS aqui na capital ontem. É uma taxa que vem preocupando. A prefeitura anunciou que para tentar desafogar os hospitais aqui da capital vai abrir aí 20 leitos. Esses leitos já foram anunciados ontem. Alguns devem ser abertos hoje aqui na Santa Casa de Campo Grande e em outro hospital, que é o Hospital Adventista do Pêntegro. Ontem também aconteceu uma reunião entre Prefeitura, OAB, Ministério Público Estadual e os lojistas aqui da capital também para discutir essa questão do decreto estadual que foi publicado aqui pelo governador Reinaldo Azambuja que estabelece aí mudanças no horário do toque de recolher e também algumas regras que os serviços não essenciais precisam cumprir. O prefeito de Campo Grande, Marcos Strad, disse que vai cumprir o decreto e que vai inclusive intensificar as ações de fiscalização para evitar que a população desrespeite aí essas medidas de biossegurança que a gente lembra entre essas medidas está o toque de recolher entre as 8 horas da noite e as 5 horas da manhã. Também há algumas regras de funcionamento para os serviços não essenciais, que não são, por exemplo, a gente tem os serviços essenciais que são postos de combustíveis, serviços de saúde, entrega de comida, né, o delivery de alimentos, que podem funcionar aí nesse período das 8 às 5 horas da manhã. Mas o que não for considerado aí nessa lista de serviços essenciais, portanto, os não essenciais têm um horário diferenciado, aos finais de semana também podem funcionar aí das 5 da manhã às 4 da tarde somente. Isso inclusive gerou bastante repercussão aqui em Campo Grande, os lojistas estão aí reclamando um pouco em relação às questões do comércio, já se posicionaram e não vão aderir a medidas mais restritivas, né. A gente lembra que hoje nós completamos um ano da pandemia do novo coronavírus, no dia 11 de março de 2020, a OMS declarou pandemia da Covid-19, todos os países do mundo enfrentaram durante esse tempo situações muito caóticas, ainda também estamos enfrentando aqui no Brasil e a gente vive uma das semanas mais tristes em relação a essa pandemia, viu, inclusive tivemos o triste recorde nas últimas 24 horas de mais de 2.300 pessoas, 2.300 brasileiros que perderam as suas vidas para o novo coronavírus. Isso tudo misturado aí a uma baixa quantidade de vacinas que a gente vem tendo, a falta de leitos, a falta de oxigênio que atinge todos os estados, atinge Mato Grosso do Sul e principalmente aqui também a capital do estado, viu, Ana?